Olá, turminha do terceiro ano de vocês, espero que sim. Cheguei aqui com vocês novamente o nosso livro 2, nosso conteúdo. Como o ser humano transforma a paisagem, capítulo 2, nosso livro de geografia, certo? Como essa transformação pode causar quais problemas, a paisagem que observamos e uma mensagem ensinada para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar o nosso conteúdo. Como essa transformação, a natureza ao longo de bilhões de anos, construiu as bases físicas sobre as quais vivemos. Então, o livro do nosso conteúdo passado, que nós estudamos, foi sobre a transformação também da paisagem. Só que, muito tempo atrás, não tinha nada, não tinha paisagem. Foi se transformando ao longo do tempo, né? Aí, como foi essa transformação? Ela vai ser o quê? Águas, projetais, né? Os seres vivos, que são os animais, né? Os seres humanos também. E como o tempo, gente, né? Como o passar do tempo foi se transformando, foi ter essas paisagens que hoje nós observamos. Bonito, verde, né? Às vezes, meio que tá muito mais. Às vezes, né? Com a chuva, o sol, né? Então, fica mais bonito ainda, certo? E depois, com o tempo, o ser humano também vem transformando, né? Vem um pouquinho estragando a nossa beleza, a nossa paisagem. E com o tempo, a gente vai com cuidado, Deus também vai cuidando e a gente vai melhorando, né? E aí, vamos continuar o nosso conteúdo para a gente debater mais um pouquinho, tá? Conseguimos recursos e podemos transformá-los, adaptando-nos para melhorar o nosso conforto e a nossa vida. Por que que tem isso aqui? Porque com essa adaptação, nós construímos nossa casa, né? Construímos a nossa moradia. Mas, às vezes, também, por o ser humano não ter consciência, também atrapalha o quê? O ambiente, prejudica, aliás, o ambiente, certo? Nós só vamos saber mais um pouquinho. Essas ações para as sociedades têm causado grandes alterações nos ambientes atuais. Então, o que que eles modificam? Às vezes, tem muita área verde, né? Então, vem o ser humano, ele projeta um prédio, um edifício, um apartamento. E aí, ele tira aquela área verde, modifica aquele ambiente e faz o quê? Faz prédios, grãos, cidades. Então, isso vai o quê? Atrapalhando, vai estragando a natureza natural. Então, nós sabemos que tem a paisagem natural e a paisagem modificada. O que é a paisagem natural? É justamente o que Deus criou, que o homem não destruiu, né? Mas, aí, com o tempo, ele vai o quê? Modificando, né? Então, a paisagem, o quê? O homem vai modificando, vai destruindo a natureza natural, né? O ambiente natural que Deus criou e vai modificando, modificando prédios, né? Edifícios, casas, comércios. E, assim, vai ficando a nossa vida e o nosso ambiente modificado, certo? O que é um grande problema para as futuras gerações. Então, as crianças não podem mais brincar, né? Porque também está perigoso, também tem essa criminalidade, também está aumentando. Nasçam na zona urbana, na cidade, na zona urbana, na cidade. Então, tudo isso vai acarretando vários problemas, né? Na cidade, no meio ambiente, tá? Olha só. Pode causar quais problemas? Isso tudo. É necessário refletir sobre os modelos de desenvolvimento que utilizamos até aqui. E buscar alternativas menos impactantes para o meio ambiente. Como a gente já falou, né? A prejudicar ao meio ambiente. Com o quê? Com os prédios, né? Com determinados edifícios. Então, tira aquele ambiente, né? Aquele ambiente natural, né? Aquela paisagem natural. E modifica com várias outras coisas. No caso, prédio, parques, avenidas, ruas, né? Então, problemas ambientais causados por atividades como mineração, agroecultura e atividade industrial. Isso é o quê? Também do que é a parte da poluição do ar, né? Porque a indústria tem aquelas passas, tem os carros também, né? Os combustíveis vão queimam. E também vai para o ambiente, né? O ar, né? Pode causar quais problemas? Continuando com os problemas. Olha só. Olha como é o nome, como modifica a natureza. Modifica o natural que Deus criou. Então, olha o quê? A ação antrópica. Origem no idioma grego, antropos. Significado o quê? Que é o homem, né? Quando o homem mexe na paisagem natural. Olha o quê que ele faz. A definição é a ação feita pelo ser humano. Exemplo. Plantar ou derrubar uma árvore. Olha só. Aqui tem uma criança plantando uma árvore. E um adulto, vê o quê que ele faz? Olha aí. Ele vem, olha, por uma árvore. Então, aqui é o homem destruindo a paisagem natural, né gente? Ambiente. Então, a imagem demonstra a ação do ser humano na natureza. A paisagem que observamos. Olha só. Na maioria das vezes, as formas da superfície que compõem as paisagens das cidades sofrem grandes modificações. Então, aqui, ó. Temos aqui, ó. A paisagem natural. Eu já falei no início do vídeo. E aqui nós temos a modificada. Olha a paisagem natural. Tem rios, tem área verde, né? Plantações. Muito bonito. Olha a cachoeira, né? O rio também. Olha o que aquele homem fez. Ele destruiu. Fez uma pista, uma avenida, uma rua, uma estrada, né? E aqui, olha só. Prédios, quer dizer, aquela paisagem natural, ela foi modificada pelo homem, né? E o que aconteceu? Foi destruída, né? Na maioria das vezes, as formas da superfície que compõem as paisagens das cidades sofrem grandes modificações. Que é justamente o que eu vou explicar. Causadas principalmente pela ação de quem? Da sociedade e das máquinas, né, pessoal? Cada máquina vai criando várias máquinas, né? E essas máquinas destroem a natureza, destroem o meio ambiente, né? Por quem? Por conta do homem. Algumas partes da superfície terrestre podem ser artificiais, ou seja, construídas pela ação do ser humano. Fazem edificações. Eu lembro que na aula passada a gente falou muito sobre edificações. Que é o quê? Uma casa, um edifício, praças, né? Que é formato de, tem alguma casinha, né? Então, edificações é isso, gente. É um edifício, é um prédio, é uma casa, certo? É um ponto comercial, tá? Então, edificações, ruas, parques, praças e etc. Ainda falamos sobre a paisagem que nós observamos. O desenvolvimento de máquinas cada vez mais modernas, eficientes, somando ao crescimento da população mundial. Então, o que é que acontece? As máquinas e a população vai crescendo e isso vai o quê? Destruindo o ambiente, destruindo a natureza, tá? Levou a um processo de transformação que nem sempre é benéfico, quer dizer, nem sempre é bom, tá? Nem sempre é ótimo para a natureza, tá? O que tem causado grandes problemas ambientais. Nos dias de hoje, os seres humanos são considerados os maiores agentes transformadores da paisagem. Como a gente já falou, né? Prejudicando a paisagem. O homem transforma. Diz assim, Deus faz, Deus faz perfeito e o homem também destrói, né? Às vezes, como eu falei, é bom e às vezes é ruim. Bom por quê? Porque tem uma moradia, tem um parque, né? Mas isso também destrói o ambiente natural, né? A paisagem natural, tá? Pois as mudanças provocadas pela sociedade são muito rápidas e se comparadas às ações da natureza. Então, não é uma transformação normal, que é o meio. Não é. É o homem que transforma, tá? E aqui nós vamos ficar, né? Com a nossa aula de hoje, finalizando. Espero que vocês estejam bem e convence. Ui, dê um beijo na família. Não esqueçam de olhar os dedos, tá bom? E as videoaulas, tá bom? Para vocês ficarem de acordo com o conteúdo. Então, todo o meu carinho para vocês. Te mando um abraço. Um beijo virtual. Um beijo da Tia Cris. 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 Obrigado.